A minha pesquisa parte do princípio de que a arqueologia, como uma disciplina institucionalizada, nasceu no século XIX, respondendo a interesses nacionalistas, a interesses imperialistas, do capitalismo, da industrialização, e nesse momento ela se formou uma imagem da arqueologia como o estudo das coisas antigas, o estudo das coisas do passado distante. E daí, nesse momento, se formou aquela imagem bem de Ana Jones, da busca por relíquias, da busca da escavação com pipe em céu, de estudar e fazer expedições em lugares exóticos, bem essa imagem se formou nesse momento. A partir da década de 70, mais ou menos, com movimentos sociais como o movimento feminista, o movimento negro, as desconstruções do pós-colonialismo, a busca pela democracia, esses movimentos influenciaram na epistemologia, na forma com que a teoria arqueológica se desenvolve e permitiu que a arqueologia possa ser vista como não só o estudo dessas coisas do antigo, bem antigo mesmo, mas é de tudo aquilo, toda aquela materialidade, todas aquelas coisas que são feitas pelas pessoas, independente da cronologia. Partindo desse princípio, a gente ficou pensando, então, como que o corpo humano, o nosso corpo está sendo visto, está sendo estudado pela arqueologia? Será que é só aquela coisa da múmia, aquela coisa das ossadas que estão enterradas? Ou será que o nosso corpo, aqui do presente, pode ser estudado? Partindo disso, a gente decidiu ver como que essas pesquisas estão sendo feitas em revistas especializadas, em revistas acadêmicas de arqueologia, que seria a revista de arqueologia da SAB, que é da Sociedade de Arqueologia Brasileira, e da revista Arqueologies, da UOC, que é do Congresso Mundial de Arqueologia, pegando o foco nacional e internacional. A partir disso, a gente fez um levantamento dos artigos que tinham temáticas sobre o corpo humano e fez várias perguntas para eles, então, qual região os autores desses artigos são, com a região do país, do Brasil e do mundo, qual temática esse corpo está sendo estudado, enfim, várias perguntas. E a que nos chamou mais a atenção, aliás, uma das perguntas foi em que temporalidade esse corpo está sendo estudado, e a resposta para essa questão foi a que mais nos chamou a atenção, porque, apesar de todo esse movimento, todo esse novo pensado da teoria arqueológica, 90% desses artigos inseriam o estudo do corpo humano antes do século XX. Então, permanecia, continua essa ideia do corpo humano, do corpo na arqueologia como aquela coisa antiga, bem antiga e exótica sempre. Então, daí o resultado foi o porquê, o porquê será que os arqueólogos insistem em estudar o corpo dentro dessa temporalidade e se existem estudos fora que considerem o corpo humano atual, o nosso corpo humano, estudado pelos arqueólogos, porque tem ainda essa apatia para estudar o contemporâneo na arqueologia.